A gente nunca vai chegar aqui para vocês e falar mal do nosso grupo. Não tem sentido, é uma burrice sem tamanho. Semana passada eu vi um treinador fazer isso, até bem famoso na praça. E estão discutindo se fica ou se não fica, porque esse é o grande pecado que um treinador pode cometer com o seu grupo. O que não quer dizer que não trabalhamos e não pensamos que temos que buscar a qualificação.